Beto Rossati registrou o primeiro nascimento em Pato Branco em 2023. Foi no Hospital São Lucas. Lorenzo nasceu forte e saudável. A mãe Franciella contou a época que sentiu as primeiras contrações logo após a passagem do ano. A vovó Gérace disse que foi um presente de ano novo. Muito feliz pela minha filha, por causa que foi um presente muito grande. Que nem eu não esperava que ela ia ganhar, né, do dia que ela dançou, festou com nós. No final da festa, ela vem dar essa surpresa para mim. Meu Deus, eu fiquei muito feliz. Deu tempo para brindar o ano novo e vir aqui para o pequeno Lorenzo chegar ao mundo. Deu tempo. Eu fiquei muito feliz, uma criança com saúde e ela também. Meu Deus, eu agradeço muito a Deus que Deus deu essa surpresa tão grande para nós. Em janeiro, chegou ao município de Pato Branco a autorização para a instalação do PAPI, equipamento para possibilitar pousos e decolagens com mais segurança no aeroporto regional de Pato Branco. As instalações iniciaram ainda naquele mês. Durante o ano, foram realizados todos os ajustes, vistorias e já está liberado pela ANAC para o uso. Significa que podem ser realizados pousos e decolagens em dias de clima mais severo e também à noite. A jornalista Jusimária dos Santos registrou a sorte de uma moradora de Palmas, que não quis ser identificada, que ganhou um milhão de reais no programa Nota Paraná. A coordenadora-geral do programa, Marta Gambine, esteve em Palmas para entregar o prêmio. A ganhadora concorreu com cinco cupons. Ela recebeu o cheque simbólico do valor do prêmio. Na oportunidade, instituições sem fins lucrativos de Palmas também receberam cheques do Nota Paraná. O repórter André Leste registrou em janeiro que em Francisco Beltrão, produtores realizaram a colheita de pepino, uma alternativa de renda para os pequenos produtores criada pelo Programa de Desenvolvimento Rural da Prefeitura de Francisco Beltrão. A família Olegini apostou na atividade. Vive na comunidade de Rio Saudade, interior de Francisco Beltrão. O casal trabalhava na cidade, mas tinha intenção de viver apenas com a renda da propriedade de três hectares e meio. Na certeza de que o cultivo na pequena propriedade tinha dado certo, seu Valdecir decidiu que vai se manter na cultura. Para o futuro, o senhor pensa em continuar aqui, ampliar essa área? Eu não diria ampliar, porque eu acho que se eu ampliar, você vai precisar pegar a mão de obra externa. Daí já foge do nosso alcance. Mas continuar sim, com certeza. Deu certo? Deu certo, posso dizer que deu certo. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Legenda por Sônia Ruberti